Ser mulher já tem seus desafios. No futebol, então, o bagulho é louco. Mas agora que a gente entrou em campo, não tem volta. É daqui pras cabeças. No Brasil, o futebol feminino vive a sua melhor fase. As histórias que vamos conhecer são de mulheres que escolheram o esporte contra tudo e contra todos. Num lugar onde os sonhos estão a uma oportunidade de distância. São Paulo. O estado do futebol feminino. A relação da Barra Funda com o futebol já existe a maior cota. Mas ainda faltava um lugar pras minas. Um lugar só nosso. E quem percebeu isso foi a Júlia Vergueiro. Hoje, mais de mil minas frequentam Nossa Arena semanalmente. Você é louco, filho? Eu sou Júlia Vergueiro, tenho 35 anos. Sou fundadora da Nossa Arena. Comecei a me apaixonar por futebol por causa da minha família. Sempre assistiram, então isso era uma coisa muito comum dentro de casa. E o futebol era muito importante pra mim, pra eu conseguir fazer parte desse meu ambiente familiar. Bom, Nossa Arena nasceu em julho de 2021. Foi quando a gente abriu as nossas portas. Deu muito certo porque as pessoas confiaram que esse conceito, que essa proposta de ser um espaço só pra mulheres, realmente funcionaria. Tudo que acontece aqui tem essa proposta de ser protagonizado por mulheres. Pra além do esporte, a gente quer que o ambiente seja protagonizado por mulheres e adicionalmente também pela comunidade LGBT e pelas pessoas trans. Então quem tá aqui tem que entender o que é ser uma mulher, ser uma pessoa que é invisibilizada dentro desse universo esportivo, pra poder acolher e poder dar o tratamento que a gente tanto quer pra essas pessoas. Hoje a gente tem uma média de mil pessoas por semana que circulam dentro da nossa arena, tanto treinando dia de semana, à noite, projetos que acontecem à tarde. Então bastante gente jogando e usando o espaço também pra outras coisas, né? A gente faz muita festa, muito evento. A final da Olimpíada foi o dia mais cheio que eu já vi aqui na nossa arena. Só que tava abarrotado de gente, abarrotado de mulheres, de homens, de todas as pessoas que vieram aqui torcer pela seleção. Então, claramente, isso fala sobre como o futebol feminino entrou na cultura do brasileiro. E no mesmo espaço, a nossa arena faz tabelinha com o Projeto Brabo. O Em Busca de uma Estrela. Eu, desde pequenininha, sou apaixonada por futebol. Meu pai é viciado em futebol e eu sou a quarta filha. E aí, nenhum dos meus irmãos gostavam de futebol. E aí, acho que ele falou, ah, essa daqui vai ter que gostar de futebol. Então, eu tive também o privilégio de jogar pela seleção brasileira, vestir amarelinha. Mas eu já tinha meio decidido na época, porque não tinha, a gente não ganhava dinheiro. Não jogava por amor. Até o meu pai, que sempre me incentivou, foi uma das pessoas que falou, filha, legal essa sua carreira futebolística, eu tenho orgulho de você. Mas e aí? E aí, eu acabei seguindo minha carreira dentro da área de administração, marketing. E aí, eu abri uma arena de futebol em São Roque, que é a minha cidade natal. E aí, lá eu conheci o Anderson. E a ideia do Em Busca de uma Estrela surgiu em 2019. Eu presenciei uma conversa entre a Cristiane e a Formiga. E elas estavam falando sobre as dificuldades, né? E o que o futebol feminino tinha melhorado do ponto de vista profissional. Mas que na base, ainda existia muita dificuldade para que o futebol se desenvolvesse, que as meninas tivessem oportunidades. Um belo dia, ele falou assim, não é você que joga futebol? Eu falei, é, sou eu, por quê? Eu falei, eu estou com um projeto aqui de futebol feminino. Estou precisando de alguém para me ajudar. Eu falei, não, eu te ajudo. Ele falou, mas você nem ouviu o que quer. Eu falei, não, mas não interessa. Eu quero. Futebol feminino, eu quero. O intuito do Em Busca de uma Estrela é isso, é entrar na cadeia do futebol. Fornecendo meninas para que os clubes deem continuidade no desenvolvimento delas. Estava treinando com uma amiga minha e ela descobriu o projeto que ia ter uma peneira. Aí ela falou, vamos, tal, se inscreve. Aí eu me inscrevi e vim. Eu fiz peneira, mas eu descobri através de uma ex-treinadora minha que ia começar o projeto, estava no começo. Então, ela falou, ah, eu se inscrevo, vou para a peneira. Eu acabei passando e é onde eu estou até hoje. Então, no que diz respeito às peneiras, a gente leva essas peneiras até comunidades onde, prioritariamente, o uso do campo é masculino. Onde as meninas encontram até mesmo um ambiente hostil para jogar futebol. Então, já no momento que a gente faz a peneira, isso chama a atenção da comunidade porque a gente produz o campo, a gente faz o negócio de uma forma que vira um evento dentro da comunidade. A gente faz uma caravana mesmo, assim, a gente vai com força total, tanto na parte de divulgação quanto na parte de implementação da peneira. E aí isso só já empodera a menina para ela continuar praticando futebol, se ela for selecionada ou não. Então, o primeiro impacto do projeto é na realização das peneiras. Essas meninas que passam nas peneiras passam por volta de duas mil meninas nessas oito edições. E aí a gente traz para o projeto e seleciona 120 meninas. A gente tem uma metodologia que faz uma formação integral. O que isso significa? A gente, de fato, cuida de todas as dimensões que compõem o ser humano. Então, a gente tem toda a parte dentro de campo, obviamente, está focada no alto rendimento porque todas as meninas que chegam aqui, elas querem se tornar jogadoras profissionais. Mas fora de campo, que a gente sabe que é tão importante quanto, a gente tem uma estrutura de altíssima qualidade, de alto rendimento para acompanhar essas meninas. Então, a gente tem a nossa psicóloga, que faz toda a gestão emocional dessas meninas. A gente tem a fisioterapia. A gente tem um trabalho forte com a assistente social. A gente tem meninas, realmente, que veem situações vulneráveis. A gente tem também uma médica que trabalha com a gente, que é a médica da Seleção Brasileira. Treinar as meninas no dia a dia é a primeira realização de um sonho. Eu tive o sonho de ser jogadora de futebol, mas não cheguei onde eu esperava ter chego. Aí eu encontrei dentro da educação física uma nova oportunidade de estar dentro do campo e aí ser ponte para que outras meninas pudessem adentrar dentro do futebol feminino. Cara, é outro mundo aqui. É outra coisa aqui. Eu já falei com todas elas, assistente social, psicóloga, nutricionista. Eu acho que elas são fundamentais. Um complementa o outro aqui. Para tornar a gente tão preparada para um clube, né? Elas treinam com a gente todos os dias, por 12 meses. E aí a gente faz um processo junto com os clubes e com as universidades. Então a gente tem essas duas frentes. E aí no final desse ciclo de 12 meses, a gente tem o tão famoso, que já virou famoso agora, draft, que a gente se inspirou no modelo draft da NBA. Então vem aqui o Corinthians, São Paulo, né? Vem aqui e coloca a camiseta. A gente faz a troca da camiseta mesmo. Tira a camiseta do Estrelas e coloca a camiseta do Corinthians. É um futebol que prepara as meninas para o alto rendimento. É um futebol que prepara a menina para o clube. Pode ver pelas meninas que foram para Santos, para Corinthians, para o Dax, que treinaram aqui, ralaram aqui e agora eu estou indo para o clube. Então é um futebol que a gente tem essa base toda construindo aqui e para quando chegar no clube a gente conseguir mostrar tudo que a gente tem. E eu também vi meninas daqui indo para os Estados Unidos, que é o meu sonho fazer faculdade lá. Então foi algo muito especial para mim ver que esse sonho também podia ser realidade. E aí, tem alguma dúvida que as estrelas da nova geração vêm aí? Para mim o que mais resume o que a gente entrega aqui para as pessoas é acolhimento. Só que ao mesmo tempo eu penso que é o mínimo que a gente pode dar para elas. Porque elas têm muito potencial. Não pode ter diferença de gênero, não deveria ter diferença. Então eu fico feliz de poder estar vivendo essa luta junto com elas, de poder estar proporcionando toda essa estrutura para que elas consigam se desenvolver. Mas que tem muita gente querendo fazer dar certo. Então a gente tem pessoas na mídia querendo fazer dar certo. A gente tem clubes querendo fazer dar certo. A gente tem marcas envolvidas. Só a gente aqui tem 15 marcas envolvidas no projeto social que trabalha com a base. É o meu dever, a minha responsabilidade de vida, fazer com que mais meninas, mulheres, pessoas trans consigam, no mínimo, ter o gostinho de jogar futebol e saber o que significa isso. Porque a gente quer que a modalidade se desenvolva no país. A gente tem muito futuro. Futebol não é masculino. Futebol é futebol. Futebol é futebol. Futebol é futebol. Futebol é futebol. Obrigado.